Vamos ter uma questão número 6 agora, pessoal. Considere um corpo descrever em uma órbita circular de raio R e velocidade V, resultado em uma órbita com período T. Mas que aí, bem tranquilo, né? Dado G, M, M, aproximação de Bernoulli, quando o corpo se move para uma órbita maior, quer dizer, maior ou menor, que delta R pode ser negativo, mas seu novo período de órbita passa a ser T mais delta T, sua nova velocidade passa a ser V mais delta V, e termina o valor aproximado. Hum, parece muito fácil, né, galera? Vamos lá. Para o período, eu vou utilizar, estou pensando se eu utilizo o raio ou a terceira lei de Kepler, não sei o que vai ficar melhor. Acho que eu vou usar o período, desculpa, a terceira lei de Kepler, né? T2 sobre R3 constante. Então, T2 sobre R3 vai ser igual a T mais delta T sobre R mais delta R ao cubo, tá? Aqui o Rzinho é minúsculo. Bom, lembrando que Bernoulli, a gente não pode sair utilizando quando aqui não for 1, tá? Só pode usar quando aqui for 1. Então, o que eu vou fazer? Vou passar para cá, para cá, multiplicando, e vou botar as potências em evidência. Então, acompanha aqui devagar. Seria isso aqui, né? Ao cubo. Depois eu faço outro, calma. E aí eu vou separar isso em duas frações. R sobre R, que vai dar 1. E delta R sobre R. E aí, você já entendeu que o T vai ficar a mesma coisa, né? Vai ficar 1 mais delta T sobre T ao quadrado. Agora, a gente usa a aproximação de Bernoulli, que é basicamente passar o 3 para frente e o 2 para frente. Vai ficar 1 mais 3 delta R sobre R. É igual a 1 mais 2 delta T sobre T. O 1 corta. Como eu quero o delta T, então, delta T vai ser igual a 3 meios de T delta R sobre R. Isso não está certo, porque ele não quer em função do T, reparou? Ele quer em função do V. Então, tem que tirar esse T daqui, que eu marquei. Como é que a gente vai tirar esse T? A gente vai usar o fato de que a velocidade é ωR. E ω é 2π sobre o período, tá? Então, na verdade, eu já tenho até aqui T sobre R, na verdade, né? Então, quem é T sobre R? É 2π sobre V, tá? Tem até o 2 aqui também, né? 2R, né? Então, dá para trocar tudo. Eu vou trocar de uma vez. Se você quiser trocar por partes, fica à vontade. Então, 2T sobre R. Estou cortando isso, tá? Pelo π sobre V. Então, isso é π sobre V. 3, no caso, né? Vou chegar isso aqui para o lado. 3πΔR sobre V. E é isso. Esse é o nosso delta T. Essa é a letra A. Bem tranquilo, né? Agora, ele quer a velocidade. Bom, a velocidade a gente vai tirar dessa expressão aqui. Então, vai ficar assim. Quem é a velocidade, na verdade, né? É 2π R sobre T. Então, quando eu aumentar o rádio, aumentar o período, a velocidade vai aumentar. Quando eu digo aumentar, eu quero dizer variar, né? O delta. Então, V mais delta V é 2π R mais delta R sobre T mais delta T. Tá bom? A gente pode usar aqui o Bernoulli no delta T. Porque, olha que legal. Vamos lá, por partes, né? Eu vou escrever assim. 2π 1 mais delta R sobre R. Então, o que eu fiz aqui? É como se eu tivesse posto um R em evidência. Então, se eu botei um R em evidência, esse R aparece aqui. E aqui eu vou botar o T que está aí embaixo em evidência. Então, vai ficar 2π sobre T. Tá bom? Então, é 1 mais delta T sobre T. Mas, professor, essa aula é no denominador. Sim, só ele é para menos 1. Tá? Então, se você não entendeu, faz essa conta aí devagarzinho você mesmo. Você tem que aprender a lidar com esse resultado, principalmente na prova do IME e do ITA. Isso aqui vai cair, certamente, nessas duas provas. Bom, 2π R sobre T, você vê, né? Porra, você vê. Então, vamos substituir isso aqui por V. Até aqui, inclusive, né? Isso aqui é o V. Aqui eu vou usar o Bernoulli. Aqui eu não preciso usar o Bernoulli porque já está aqui. Tá? Então, aqui eu vou usar o Bernoulli. Vou passar esse menos 1 para frente. E depois a gente faz a distributiva aqui. Assim e assim. Então, isso vai ficar V mais delta V igual a V que multiplica 1 menos delta T sobre T. Que eu sei quanto vale o delta T. Está aqui. Está vendo? Ele quer em função do delta R do período. Então, dá para a gente substituir tudo isso depois. mais delta R sobre R menos delta R vezes delta T sobre R vezes T. Tá bom? Então, galera, o que eu faria aqui? O que significa a aproximação de Bernoulli? Quer dizer que o delta R, né? Que está aqui, que a gente estava fazendo a ponta, o delta T, eles são muito pequenos. Então, as ordens superiores, ou seja, delta T ao quadrado, delta T ao cubo, sobre T, né? No caso, elas vão ser desprezíveis. Então, se delta T ao quadrado é desprezível, delta R vezes delta T também é desprezível. Tá? É sobre R sobre T, tá bom? Só estou falando o delta para simplificar. Então, isso daqui também tende a zero. Da mesma forma que os termos de ordem superior do delta T e do delta R também tendem a zero. Tá? Então, o que sobrou? Olha, faz a distributiva aqui também. Então, isso é V menos V delta T sobre T, mais V delta R sobre R. Aí, repara que o V corta. Vou cortar de outra cor, né? Para ficar diferente. Tá vendo? O V corta. Então, finalmente, né? Quem é o delta V? V delta T sobre T. Olha para cá. V delta T, tá vendo? Isso é esse produto daqui em cima. Então, isso vale, tá? 3P delta R sobre T. Mais V sobre R é ômega, que é 2P sobre o período. Hum, legal. Então, isso é 2P sobre o período delta R. Porra, que maneiro. Né? Troquei os sinais, né? O primeiro tá com menos, o segundo tá com mais. Tinha que diminuir, tinha que diminuir. Então, quem é o delta V? Menos Pi delta R sobre T. Olha que questão legal. Tá bom? Por que você substituiu desse jeito? Para ficar em função das coisas que ele pediu, tá? Não tem muita justificativa muito formal aqui, não, tá? É porque tem que dar certo. A energia potencial gravitacional em função do delta R. Então, nova órbita. Falei isso, a gente fala aqui. Nova órbita. Então, vamos lá. Nova órbita, letra C. Quem é a energia potencial gravitacional? Menos Gmzã, Mzinha, que é tudo dado, sobre a distância, que é R mais delta R. Acho que aqui você já entendeu o que a gente vai fazer, né? A gente acabou de fazer aqui em cima, tá? Bota o R em evidência, passa o menos 1 para cima. Tem dificuldade nisso? Faz devagar aí. Elevado a menos 1, tá? Aí passa o menos 1 para frente. Então, isso fica... Ele quer o quê? Ele quer o valor aproximado... da energia potencial gravitacional, ok? Não da variação de energia potencial. Cuidado, ele não quer o delta dessa vez. Então, a gente vai deixar tudo aí. Então, quem é a energia potencial gravitacional? Só passar esse menos aqui para frente, né? Então, fica... Menos Gmzã, Mzinha, sobre R, mais... Gmzã, Mzinha, delta R, sobre R ao quadrado. Caso ele quisesse a variação, só passar esse cara para cá subtraindo, tá vendo? Aí, isso aqui seria a variação. Mas ele pediu a energia. Então, a resposta é isso aqui mesmo. Descer um pouquinho para facilitar a visualização. Tá bom? Essa seria a nossa resposta final. Galera, vamos lá. Para o IME, questão fácil. Para o IME, isso aqui é uma questão fácil. Você não pode ter dúvida em fazer esse tipo de questão. Trabalhosa um pouquinho, fazer essas contas? Sim. Mas isso, para você que está treinando IME ou ITA, você tem que saber fazer Bernoulli de cós salteado em cima, lá embaixo, tá? Isso cai todo ano. E gravitação, assunto padrão nas duas provas. Essa poderia ser facilmente uma questão do ITA também. É o mesmo estilo ali que o ITA gosta de colocar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica. E também, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí